Música 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 A obedição do Senhor para todos. A seu Pai, a nome do Senhor, Senhor Jesus. A menina do Senhor, o vencedor do Senhor que merece nos aplaudir. A louagem é a glória. O que nós somos, é a classe. Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, capítulo 17. Verso 8. A bête que tu as vues était, e ela não é mais. Ela vai montar de la vida e ir para a perdoção. Os habitantes da terra, se dont o nome não foi criado na fundação do mundo em livros de vida, se tornaram, enviando a bête porque ela era, e que ela não é mais e que ela irá reparar. Apocalipse, capítulo 17, capítulo 17, capítulo 17. Verso 8. A bête que você viu, e não é mais. E que ela irá para a perdoção. E que ela irá para a perdoção. E que aqueles que estavam na terra, que elas marcaram. E que as nomes não são feitas no livro da vida, da base da terra do mundo. Quando elas veem a perdoção que era, e não é mais. E ainda é. Prenant 2ª Thessalonicense. Vamos tomar o livro de 2ª Thessalonicense. Capítulo 2, versículo 6, até o 7ª. E que ela é escrita. Capítulo 2. 6ª, versículo 7ª. 6ª, versículo 7ª. E que agora, você sabe quem o retém? Para que ele não pareça que em seu tempo. Porque o ministério da Unidade já agiu. Só que ele não pareça que ele ainda desapareça. Nós temos o livro de 2ª Thessalonicense. Le livro de 2ª Thessalonicense. Le livro de 2ª, versículo 6ª e 7ª. E agora você sabe o que é restraindo. Que ele possa ser revelado em seu tempo. Porque o mistério da malha é já em trabalho. Só ele que agora restrainte, ele que faz isso até que ele seja saído do caminho. 3ª, versículo 14, versículo 5ª, versículo 5ª. 4ª, versículo 5ª. 4ª, versículo 5ª. 4ª, versículo 5ª. 5ª, versículo 5ª. 5ª, versículo 5ª. 5ª. 6ª, versículo 5ª, versículo 5ª. 5ª, versículo 5ª. 7ª, versículo 6ª. Without your grace we cannot make it happen. We praise you God to keep us. Add something new to our faith. Rebuking everything which does not glorify us. In the name of the Lord Jesus Christ we have so prayed. May God add an explanation to the reading of the scriptures. And we are greeting you in the name of the Lord Jesus Christ. We are greeting you in the name of the Lord Jesus Christ. Also greeting the beloved following us live all over the world. Si nous regardons le visage de ces mentes when we look at the face of this world we can say that the Lord is the genuine prophet. Il a prédit des guerres des tremblements de terre of earthquakes de famine de famine de troubles of troubles comme les grands prophètes ils voyaient tous cela. Mais à la fin il dit l'iniquité sera agrée la charité et le bonhomme se refroidira. Et la bonne nouvelle sera prédit. Et il dit que la bonne nouvelle sera prédit. Bien que l'iniquité monte il a donné la force pour nous donner la force de vaincre cette iniquité. Il a donné la bonne nouvelle pour nous donner la force de vaincre cette iniquité. Et je veux dire le Seigneur parce que dans tout cela il dit celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Et la blesse de l'homme parce qu'il dit que l'un qui persévera n'est qu'un qui end shall be sauvé. Donc quelque soit l'iniquité qu'il soit le trouble qu'il soit le trouble mais Dieu attend toujours de vaincre. Et l'autre accept Vous regardez les news les informations des sévantes Quand vous regardez les news des guerres partout Je dis que la terre souffre Les douleurs d'enfantement Elle est prête d'enfanter la véritable terre la nouvelle ou la justice habitée Les mondes se posent des questions aujourd'hui Et le monde se posent des questions Où est Dieu ? Où est Dieu ? Pourquoi cette injustice ? Pourquoi toute cette injustice ? Je me suis toujours dit Et je dis toujours Dieu reste toujours dans sa parole Quand le monde abandonne Dieu Quand le monde forsait Dieu Et dans les difficultés il est invité de dire Dieu et de travailler vacances Et dans les difficultés ils veulent inviter Dieu On bénit les homosexuels Et bless les homosexuels On donne même la communion aux animaux Ils donnent la communion même aux animaux Et aujourd'hui Dieu e hoje, Deus tem uma formalidade é só uma formalidade é a ciência as pessoas adoram mais a ciência mas eu acredito que há um povo que nunca se lhe subiu em todas essas coisas e eu sei que há um povo que nunca se lhe subiu em todas essas coisas e isso é o juro eu disse, eu vou começar lá-bas e então, primeiro, eu disse e eu estou parvendo uma mulher no livro eu vou fazer cantique e cantique cantar e cria e Rubenim, no livro de Sons de Salomonas ela pergunta ela pergunta e ela pergunta onde se encontra meu bem-aimado? onde está minha belau? onde está ela? onde está ele? onde está ele? quando ela encontra os guardiãs e quando ele come para se encontrar com os guardiãs ela pergunta ela pergunta onde se encontra meu bem-aimado? onde está minha belau? é assim, se a mita que ela tinha sido amazes ela estava lá com todos os que ela se ver e ele era tudo que ela tinha visto e ela era lá onde ela estava em seu bem-aimado em nosso coração onde ela estava encontrada em seu bem-aimado ela tentava ver em seu bem-aimado e eu estava esperando para ver em seu bem-aimado em seu bem-aimado em seu bem-aimado em seu bem-aimado tudo o que aconteceu em seu bem-aimado em seu bem-aimado é o que Jesus disse são os dores de infância se a apenas a morte a morte e a dor e a terra morre como um homem livre segundo o que Isaías disse mas qual deve ser a posição de Deus? mas qual deve ser a posição de Deus? mas qual deve ser a posição de Deus? e por que estudamos isso? e por que estamos começando nós já temos compreu que nós já temos compreu tudo o que aconteceu todo o que aconteceu neste mundo não é uma razão não é uma razão mas qual deve ser há um plano há um plano segundo a palavra do diabo mas há também um plano segundo a palavra do diabo segundo a palavra do Deus e você viu nós perdemos de irmãos e irmãos eles foram desci da palavra eles recebeu exatamente a palavra mas eles morrem sim, eles morrem mas por que estão Dawn? por que estamos saying por que estamos em T Feel? por que eles recebem a Wall? há um ambulante os boils nós temos pessoas mensante de nós por que? nós somos estudos hoje nós estamos cornestまだ hoje denotingemos hoje mas kilometers por que? nós acabamos sem por que? por que isso? por e tudo isso? o que estamos dadurch conversionmos de claramente Ele nos atentou de salivarita mas nós ainda estamos esperando para a salvação porque ainda nós estamos longe do Senhor nós ainda estamos longe do Senhor porque o Senhor diz porque o Senhor diz eu estou ouvindo minha vida é isso a verdadeira que é a igreja minha vida é minha vida é além do mundo lá onde está o Senhor o Senhor ele tinha um obstáculo ele tinha um obstáculo que é a guerra mas ela cria que ela acredita qual é a guerra o bem-aimé é lá embora a guerra o milagre é no outro lado e logo ele virá e logo ele virá não só o milagre que era no saco não só a guerra ele diz ainda filha de Jerusalém não prensa guarda as montanhas não olhe a minha pele ele diz ele diz o milagre ele diz que era PAC o não tem . . . O obstáculo para deslux. Ela não está lá. Ela não está sentada. Ela diz que ela diz que eu faço o tour da vida. A turnar a around the city. Os guardiãs me derrotam. Escute-me da voz. Eu me televoi. Eu continuo a procurar meu bem-aimado. Ela continua o site para o meu bem-aimado. Ela diz que ela diz que os gente da vida, desde que eu estou com o bem-aimado, onde o meu bem-aimado é? Nós disse que essa mulher, mesmo que ela estava esperando o meu bem-aimado, ela estava esperando o meu bem-aimado. Mas ela também tinha o que nós temos hoje. E isso é o que nós temos hoje. Eu quero dizer que nós não apenas premos para o dinheiro, para o marido, para ter filhos, mas não premos porque nós cremos que um dia, o meu bem-aimado vai nos prender, nos derrubar do seu corpo, da morte, da fome, da fome. Eu quero te dizer que nós não precisamos prestar apenas para ter dinheiro, mas também para o meu bem-aimado. e nos derrubar do seu corpo de forma. Mas ela estava consciente. Ela diz que ela está consciente e diz que a chuva se acessar. A chuva se acessar. A chuva se acessar. E as flores aparecem. A chuva se acessar. A chuva se acessar. A chuva se acessar. E as flores morteram. A chuva se acessar. A chuva se acessar. Mas esse corpo não empêchou de ver a glória de Deus Eu vim dizer-vos, mesmo que esse corpo esteja a glória de Deus Mas esse corpo, ele tem que ver a glória de Deus Mas eu posso te dizer, te dizer este momento que Embora os hospitais, Jesus Cristo está aqui Bem que há grandes igleses que podem te dizer Mas finalmente, você, você vem assim Você não porta mais um beijo Isso são as pessoas que podem te perseguir Mas acredito que a palavra está aqui Cristo está aqui Então, as pessoas podem te criticar por perguntar Por que você se torna? 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 Você precisa entender que os homens são obstáculos Mas Jesus Cristo está aqui Então, a importância desse ensinamento é para Reveiller a consciência dos riscos E há um perigão Por que nós devemos ser preparados para a resposta do Senhor A importância desse ensinamento é para você Ou para você dar a consciência dos riscos E por que nós temos que esperar para a resposta do Senhor O Senhor está preparando a igreja O Senhor está preparando a igreja E a importância do Senhor E nos transporta o Espírito E nos transporta a grande e alta montagem E ele me montra a igreja Jérusalem, que descendo do céu perto de Deus, tendendo a glória de Deus. Você vai me dar uma coisa aqui. Você vai dar uma coisa, por favor. Aqui, você vai dar uma coisa aqui. Os evangelistas, prenais o versículo 9. Versículo 9 do mesmo chapéu. Vamos lá, versículo 7. Versículo 9 do chapéu 21. Quando um dos sete anjos que tenia os sete corpos remplindo os sete filhos de sete filhos. E ele me adressa a palavra, dizendo, Vem, eu te mostraria o esposo, a mulher da vida. Eu te mostraria o esposo. E um dos sete anjos que fez os sete filhos que fez os sete filhos de sete filhos que veio e falou comigo. E disse, Vem, eu te mostraria o esposo. Eu te mostraria o esposo. O esposo. Eu te mostraria o esposo. O esposo. E já, eu te mostraria o esposo. Por favor. João me disse, Vem, eu te mostraria o esposo. Por favor. Você, eu te mostraria o esposo. Agora, o esposo. E fez o sétimo vendê até o 26º versículo 25º versículo 26º Marinho amou sua filha Marinho amou sua filha Cristo amou sua filha Cristo amou sua filha Ele se deu para ela Ele se deu para ela amor se deu para sua filha Não, amor é para sua filha Afin de fazer o que? A santificar A purificar Afin de fazer a Igreja Glória Ele se deu para que a Igreja Glória Ele se deu para que a Igreja Glória Para que a Igreja seja manifestada Para que a Igreja ou a Igreja seja manifestada Deus trabalha Deus está trabalhando Agora você vê que ele chama Jean Aqui ele vai Eu vou te mostrar a Igreja Quem é esse Igreja? Quem é esse Igreja? O Igreja que foi preparada desde o Pentecoste O Igreja que foi preparada É o Pentecoste O que você vê? O que você vê? O que você vê? Verso 10 Ele me transportou em uma grande e alta montagem Ele me transportou em um Espírito em uma grande e alta montagem Ele me mostrará a vida do sexo Oh Oh Que Deus me lhe abençoe Que o Senhor vos benesse Ele lhe abençoe para que? Para quem? Para que você? Para que você? Para que você vê a Igreja Para que você se vê a Igreja Ele lhe abençoe para que você vê a Igreja Porque eu acho que mesmo em festas, em mariaisos como isso, não é apenas o dia de lourdes, é o dia de a menina. É a menina que deve ser vivida. Mas quando João fala para ver a menina em um bairro, o que ele vê? A cidade. Ele vê a cidade. Quer dizer que essa mulher era a cidade. Essa mulher era a cidade. Essa mulher era a cidade. Mas na Apocalipse 17, mas na Apocalipse 17, o texto diz o que? Vamos lá, Apocalipse 17. Apocalipse 17, Apocalipse capítulo 17. Apocalipse 17. Papa, prenez o versículo 18. Lear em versículo 18. E a mulher que você viu, e a mulher que você viu, é a grande filha. É aquela grande filha. É a royauté sobre o rei de a terra. Que reina sobre os homens dos homens. A forma, a esposa de Cristo, quem é ela? A bride de Cristo. A filha de Cristo. A filha de Cristo. A filha de Cristo. Quem é ela? É também uma cidade. Até mesmo que Cristo prepara a sua igreja, a Deus prepara a sua igreja. 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 o que o Senhor está acolando o Senhor o diabo é o que lutou contra o Senhor por quê? porque ele não quer que a igreja e a paz ele não quer que a igreja tenha paz e o texto dizia e o Senhor dizia que o Senhor que o Senhor vai oprimir o Senhor ele vai oprimir o Senhor ele vai apresar o Senhor ele vai perder o Senhor essas são coisas que nós vimos hoje em dia, o que é o Senhor? Mas para você saber, o que é a mensagem? Tu e arrêta um tempo. É isso que é o que é o que é o que é. Deus arrêta um tempo, e isso é o bom o que é. Então, você tem sete setes que trabalham. Você tem sete setes que trabalham. Os sete setes que trabalham. Cinco setes que trabalham. Mas Deus arrêta. Mas Deus arrêta um tempo. Eu estou venindo hoje para te ensinar. Eu estou aqui para te ensinar o porquê da sete distância. Por que Deus arrêta um tempo? Por que Deus arrêta um tempo? Se ele senter seis dias. Se ele for cinco, então seis. Quanto é que vem? Quanto é que vem? Quanto é que vem? Mas a sete 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 não vai entrar diretamente na nossa casa. Mas a sete 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 não vai entrar imediatamente na nossa casa. Porque Deus vai preparar a sua igreja. Porque Deus vai preparar a sua igreja. E depois a saída. E depois a saída. Então a sete 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 vai abrir. E isso é o que eu vim te ensinar hoje. Isso significa que Deus arrêta. Mas Deus arrêta. Mas Deus arrêta. O que Deus arrêta. Não é para você. Mas para você. Deus arrêta. Deus arrêta. Para te preparar a sua igreja. Sim. Não há razão de cair, de maquillage, de maquillage, de diabos, de maquillage. Tudo é a l'ordre de tuer. Ele não tem o direito de ser a maquillage, de maquillage ou de maquillage. Porque tudo é a acordo de Deus. Olha como a vida do inconsciente. Porque se não é o meu amor, eu estou aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou ir mais rápido. Come com ele. Então, diabos pode trabalhar. Ele tem o meu trabalho. Ele tem todo o seu plano. Mas Deus não permitirá que sua igreja seja atua. Mas Deus não permite a sua igreja ser fechada. Porque há o tempo de preparação. Eu vou dar um versículo que vai permitir que você saísse a passage de hoje. Deus diz assim, Deus diz assim, Deus diz assim, eu fui, eu estou sentindo, eu estou descendo. Deus vem, por Moisés e Aaron. Eles são pedidos para o farão para a saída de Israel. O farão resistiu. À a fim, olha isso bem, o anion é imolto. A lamba foi slain. Quando o anion é imolto, é a obra da cruz. E após a sautera da lamba, isso foi o trabalho da cruz. O anion é imolto na maison de Israel. O anion é imolto na casa de Israel. O anion é imolto. Mas o farão, é a morte do primeiro dia. É a morte do primeiro dia. Isso diz que para compreender a imolto do anion, eles precisam ver a morte do primeiro dia. Eles precisam ver a morte do primeiro dia. O anion é imolto. E a primeira imolto. O anion é imolto. E o que é que a lamba é imolto. Que a lamba é imolto. O anion é imolto. O farão loses. Por que? Por que? Por que permitem que Deus reencontrar os igreos? Para o anion é imolto. capítulo 12 versículo 38 Israel que était dispersé la mort de l'Agnon les a rassemblées to brought them together Jean chapitre 11 versículo 49 versículo 53 par la mort de Jésus Christ Dieu a rassemblé ses enfants et sa lérôme aujourd'hui rassemble son Église qui a fait que nous soyons rassemblés de la mort du Seigneur fais attention Pharaon travaillait il agissait il avait même des plans je dois exterminer les enfants d'Israël j'ai toujours dit que même si Dieu te révèle que les sorciers ont des plans de ta destruction ils auront toujours la pensée ils auront toujours les tercètes mais il y a un Dieu qui décide c'est le cas même si on vient de dire même si on vient de dire on vient de dire on vient de dire oui il y a toujours les plans mais celui qui décide c'est le cas c'est beaucoup de gens quand ils se réveillent j'ai une attention ma vie ma vie Dieu ne te montre pas tous les combats il te réveille c'est le manu pour soi mais le flambe c'est lui-même qui le fait mais le grand espace il va porter les enfants qu'il y a des seigneurs vous plaît mais qu'il a l'autre blessé il faut qu'il fasse les soins éliminés les soins il doit être expérimenté mais il ne croit pas que c'était le peuple il ne va pas empêcher les sorciers de faire le plan pour ta vie il ne va pas empêcher les égumés de parler mal de toi mais celui qui détient les calendriers de ta vie c'est les seigneurs il ne va pas empêcher les pharenes il ne va pas empêcher les pharenes de travailler David Mark l'a dit David me dit il est frère il ne va pas empêcher tu ne vas pas empêcher tu ne vas pas empêcher tu ne vas pas empêcher tu n'as pas empêcher tu ne vas pas empêcher les diables de t'attaquer c'est ce que nous trouvons aujourd'hui pourquoi il ne va pas il ne va pas empêcher mais laissez les diables faire son travail pour qu'il soit calme parce que le papa de ses pensées Mas você não depende do calendário de Jesus. Se você compreende assim, você vai suportar a crítica. Você pode ser rompido do Espírito. Mas um mensagem vem. Defora-se. Sim, eu não me deixo de te desfora-se. Mas se eu te desfora-se, não me deixo de te desfora-se. Lembre-se de te desfora-se. O diabo aceita. Deus também te desfora-se. Mas não me deixe distrair, porque... as coisas não vão funcionar. Não! Que Deus te desfora-se. Que Deus te desfora-se. Que Deus te desfora-se. Que Deus te desfora-se. O diabo aceita. Que Deus te desfora-se também. Ou você vai se desfora-se. Não se acima sua casa. Ou você não tem que sair da sua cidade ou da sua cidade. Ela veio de Europa. Ela veio de Europa. Ela viu sua mãe. Ela viu sua mãe. Mãe é uma mãe. Ela foi cantada. Ela dançou. Na música profana. Ela fez tudo para sacrificar sua mãe. Ela fez tudo para sacrificar sua mãe. Ela disse que mamãe é uma mãe. Mas a mãe era uma fã. Eles foram entrados no casa. Ela filhava a resistido. Ela ficou amada. Ela acusou a perfeita a perfeita. Ela fez tudo para avanar sua mãe. Ela fez tudo para conviver sua mãe. Ela foi amada. Ela ficou amada. Ela sentiu. Mas elas não nos passaram. O diabo está tranquilo. Não pergunte-os para a inimiga. Não pergunte-os ao inimigo. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Mas quando Elisa olhou ao lado de Jorah Ele disse, eu vou te responder Ele disse, eu vou te responder Porque de Jorah Mesmo que eu soube, ele disse Mas ao lado de mim, há Jorah Ele disse, eu vou te responder Porque de Jorah Mas Deus responde-me porque de Jesus Qu'est-ce que Pharaon disse? Eu vou te acessar Ele disse, bom, prens-se de mal à Deus Deus responde-me para a malignade Por amor divino Ele responde-me, todos calme-la-molete Jesus ainda responde-me Deus responde-me para a malignade Jesus não abriu-la-molete Ele não abriu-la-molete Ele não abriu-la-molete Até o cross Senhor, recebe meu Espíritu e responde para você, e é a resposta fácil, e o faraão perde o controle, e o faraão perde o controle, por favor, eu explico isso em uma língua muito simples para que você entende, quando o anão está morto, quando o anão está morto, ou o rei, é quando Deus não está morto em Israel, Israel é reuniado, e apenas me reforce para dizer que nós somos o Senhor, se nós somos pessoas de Deus, vêm e não nos deixe de nos salvação, em nossos falos, em nossos malhecidos, em nossos satenites, em nossos malhecidos, nos malhecidos, nos juzores se reunirá em um lugar de parto de vista, e eu amo isso, O Senhor vai entrar no céu ele mesmo. Ele nos reuniu e ele se levantou. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Não vou deixar você aqui. Israel vai embora de Israel. Ele 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 vai embora de Israel. Israel vai embora de Israel. Ele vai embora de Israel. Israel vai embora de Israel. Você está seguindo? Você está seguindo? Exode 12, versículo 38. Exode 12, versículo 28. Exode 13, versículo 20. Exode 13, versículo 20, versículo 22. Exode 14, versículo 1 até 5. Exode 14, versículo 1 até 5. Por favor, Deus te abençoe. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Ele não quer subir Egypto para Cana. Eles sempre estão em Egypto. Eles ainda estão em Egypto. E não todos os governam em Egypto. Mais não se comecemente em Egypto. Não se comecemente em Egypto. Se transforme a terra na terra. E causa da obra da cruz da cruz. Deus deve unir com meu filho Deus me uniu com meu irmão com minha sônia Ele arrumou o faraão para me preparar de volta para me preparar de volta eles ainda estão em Egypto eles estão ainda em Egypto a preparação não se fará no céu a preparação não se fará no céu mas aqui no urn o gato o mesmo mensagem o mesmo mensagem o mesmo altar o mesmo culto o mesmo serviço mas agora Israel começa a marcha olha e agora Israel começou a marcha eu simplifico isso eu estou simplificando Israel continue a marcha Israel continue a marcha vocês lembram de que eles estão partindo da Rambi eles foram de Rambi chegando a Sikon e chegando a Sikon que ele consacrou o primeiro Deus consacrou o primeiro e chegando a Eta e chegando a Eta o colom do fe é descendo a pão de fogo ele avançou e eles estavam movendo eles estavam sempre no jif eles estavam sempre a preso e eles estão preparando e Deus estava preparando onde é o Faraão? onde foi o Faraão? eu me poser a pergunta eu estou perguntando onde foi o Faraão? onde foi o Faraão? onde foi o Faraão? onde foi o Faraão? Faraão estava aqui Faraão estava aqui que Deus arrêta Mas Deus arrumou para preparar o povo. Onde está o diabo? Ele ainda está aqui. Mas isso é o meu primeiro lugar da localidade. Mas ele disse que você está lá, ele disse que você está lá, ele disse que o ministério não está preparado. Mas quando Israel avançou, 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 avançou. Mas o texto diz assim, Onde está metido a Pharaon. Eu quero que o Senhor te acorde a inteligência. Eu quero que o Senhor te acorde a inteligência para me compreender. Mas quem deu o nome para Israel e dos sentidos? Quem deu o nome? Quem deu o nome? É Pharaon. Mas ele se pergunta o outro pergunta. Mas ele disse que 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 O que você disse a Moisés? Você disse a Moisés, vá! Você disse a Moisés? Oh, eu vou fazer a pergunta. Você disse a Moisés? Como você disse a Moisés? Como ele disse a Moisés? Ele disse a Moisés, você disse a Moisés, você não vai ver? Você não vai ver? Você já vai ver? O mundo não vai ver o nosso departamento. É como Laban se perguntou a Moisés, por que você não vai ver? Jacopo vai. E eu quero que o Cristo venha agora. O mundo não vai ver o nosso departamento. E o mundo não vai ver o nosso departamento. Sim, eu vou dizer a verdade. Eu vou dizer a verdade. O Cristo vai vir. Eu sou o predicador para isso. Eu sou o Cristo. Eu sacrifício minha jovem para isso. Eu sacrifício meu jovem para isso. E muitas vezes eu não vou comer para isso. E muitas vezes eu não vou comer porque eu tenho. E muitas vezes as coisas são difíceis, mas eu tenho para isso. E muitas vezes as coisas ficam difíceis. Eu sou o que o dia eu morro. Eu sou o médico. Eu sou o outro que eu tenho. Eu sou o primeiro que eu tenho. Eu sou o primeiro que os pacientes há muito tempo. Eu sou o segundo, eu estou filma. Eu sou o primeiro que o meu povo não vai ver você. Eu sou o primeiro que o evangelista. Eu sou o templo. Eu disse a Ele. ou que tu peux partir mas levante vos sons de la trompete oui, je vous dis que je vais nous allons partir si vous ne faillez pas ce corps que vous habitez n'est pas de vous le corps que vous habitez c'est une pente vous êtes esprit vous avez l'âme de vous habiter dans ce corps d'une manière d'une autre et ça sera un départ est-ce que vous savez que tout le sait attendre ce jour vous le savez non, vous ne savez pas Abraham dit ceci j'habite sous la tente mais j'attends la vie il s'habite sous la tente il s'habite sous la tente même si vous êtes mariés même si vous avez l'âme non, vous êtes riche même si vous avez la grâce ne minimisez personne ne négligez personne même si vous êtes élevés parce que le corps que nous habitons cette nuit ce n'est pas notre véritable tente il s'habite sous la tente on a dit on a vu les gens critiqués les autres on a vu les gens critiqués les autres ce n'est pas notre même temps nous attendons la vie d'une autre nous attendons la vie de récerte voilà pourquoi il y aura des réponses que nous avons réussi le Seigneur Jésus-Christ pour cette vie nous sommes plus malheurs et plus malheurs vivons car demain nous allons mourir nous avons réussi le Seigneur parce que nous attendons la vie de récerte nous porterons un corps qui ne passera pas sous les péchés ni la mort ni la domination parce que aujourd'hui Todos os homens existam, e por esse dia, nós serão deslizados de seus corpos de lágrima. Paul diz que se nós apenas acreditarmos para esta idade presente, deixe-nos comer e bebê, porque amanhã, nós vamos morrer. Mas nós acreditarmos por causa da esperança, sabendo que depois disso, nós vamos partir e viver uma vida melhor. Isso significa que o faraão, o faraão, é como se ele tinha esquecido. Ele disse que o Senhor foi, que o povo foi, que o povo foi, que o povo foi, você é um mistério. Eu disse que o Senhor e a refletição é um mistério. A maqui é um mistério. O seu caminho é um mistério. Deus está preparando você aqui. Não se pare se Deus não te abençoe. Reste lá, se Deus te prepara os mistérios, Reste lá. Não precisa de criticar os outros para que eles sejam fort. Não cutique os outros para que eles se levantem. Reste lá. Se Deus quiser te levantar, ele te levanta. Se Deus quiser te levantar, ele te levanta. Se Deus faz com você, você vai, ele vai, não por sua força. Você me entende? Se Deus não te levou e querendo preparar os segredos, resta-se-se-se. Você não tem que prestar outros para que você seja abençado ou para ser visto. Resta-se-se-se. E no momento, Deus sabe como ele vai te preparar. Vamos só terminar. Por favor, deixe-me continuar. Vamos anunciar ao vento de l'Egypte. Então, o coração de Pharaão e seri que seus servidores, não foram mudançados ao lado do povo. Ele disse, o que nós fizemos? Nós deixamos ir Israël, então nós não teremos mais o serviço. É responsável de Pharaão. Agora, ele foi lançado a briga de prensa que as pessoas explicaiam. E o coração de Pharaão e seus servidores estavam se tornando contra as pessoas. E eles disseram, por que nós fizemos isso? Por que nós deixamos Israël ir para servir-nos? Versículo 66. Vamos, rapidamente. Então, ele pegou seus servidores e pegou seus servidores com ele. Ele pegou seus servidores e todos os servidores de l'Egypte. E, principalmente, ele pegou seus servidores. E todos os servidores de l'Egypte. E todos os servidores de todos os servidores. E todos os servidores de l'Egypte. Eu vou fazer esse exemplo para nos fazer compreender a aparição da 7ª peça. Olha. Eu vou fazer esse exemplo para que vocês vejam a aparência dos 7ª peça. E o agente é tímolos de Pharaão perdeu sua força. Ok? É isso. E o farão perdeu sua força. Israël começa a marcha. É isso, é isso. E o farão pensa, E o farão pensa, E o farão pensa, E o farão começava? O que nós fizemos? Você vê o tempo lá? É o tempo que Deus nos atingiu. It's the time when God is to prepare His faith to prepare the people. Today you can pray easily. The head is at work in the mystery. But when the church will be about to go 500 times with these chariots. I love this point of view. I believe heaven taught you already. When Israel was gone he thought it was terrible. He did that from that. Pharaoh was coming. What? I can't allow that. Do not be discouraged. Things can walk out. You battle the camp. I always say that if the people don't fight against you then you are in his camp. One of the 20 minutes in my court. Is it a standing block? No. It's too far, Pierre. If everything is well. It's the time when I preach the people of the 50. These words when I preach it's too far, Pierre. If everything is well. God is not close to me. God is going to be close to me. But when the church is becoming difficult when things become difficult it's very nearer to me. Because he knows where I need to be rescued. I need to be rescued. The people don't accept it. The apostles were in the Jesus' report. Where was he? He was gay. He departed. And they were going. Who is Jesus? Where was Jesus? He was not gay. Me can't let go. But when the son of the day where was he? He saw the mission of Jesus in the account in the eyes of Jesus become closer to us when things become difficult. Exactly. Exactly. That's why when we were following a study. When he was about to touch Jesus. We read something. It's the one who retains the one who retains the one who retains and what retains him. You? Are you gay? You? Yes. Look. Israel is not the number of the of the is not the number of the The pharaoh is not the number of the How many? How many? He took 600 troops. So it was the combat of 600 against 600. And here you have the Hebrew. There is you have the Pharaoh. And then you have the Pharaoh. Egyptian. Oh Egyptian. When he avanced, look. Please as he Eles estavam avançando. Eu vou perguntar. Entre quem está assistindo o carro entre o que está assistindo o carro e o que está caminhando. Quem pode correr rápido? Quem pode correr rápido? Quem pode correr rápido? Quem pode correr rápido? Ele vai correr rápido. Ele vai correr rápido. Tem alguma coisa que ele retient. Tem alguma coisa que ele retient. O que ele conduz Israel com a forma de uma colominha de fog. Ele vai correr rápido. Ele vai correr rápido. Ele vai ficar dentro. Ele vai entrar. Ele joga o Israel. Ele joga o Israel. Alguém está retornando. Olha! A colominha do Senhor! A colominha do Senhor se divisa assim. Do lado de Israel de lámãe. Diz o Exíciencia, é uma vez de ver o Terebro. Terebro nunca irá dar a desfix. Está de nosso lado, em uma vez de ver o Terebro. Mas lá fora, é o Terebro. Isso significa que cê tem a coluna do feio, que é o Terebro. Esse Espírito é o Terebro. Que é o Diário que está restaindo a terebro. Que é o Terebro não enfrenta. O Santo Espírito é o Terebro, O que é isso? É a luz, lá fora, é o eterno É a luz da luz Eu digo, é o mesmo que ele É um dia E um dia E um dia Porque Deus separa Porque Deus separa Porque Deus separa Foi o primeiro dia da noite Isso diz que Deus separa E o Senhor vem nos tocar Porque Deus é o Senhor Porque Deus é aqui E a fé? Você é um dia Não Não Nós somos aqui Eu farei o trabalho Mas o Senhor te fái Que eu seja amém Eu seri infaibido Eu seri infaibido Mas o Senhor te abençouve Que eu estiver completamente expulsado Eu entrari nacze, que o Senhor teaby Mas o Senhor te permitirá que eu seja ressuscitado eu vou ser morto mas o sainte esprez me guiará amor é o que me envolve eu não vou cair eu não vou cair eu não vou morir eu vou morrer eu não sou meu espírito eu não sou meu espírito mas o sainte esprez eu não vou esperar eu não vou esperar eu não vou esperar eu não sou meu espírito 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 não sou meu espírito eu não sou meu espírito mas que você diz? que Deus te abençoe? acertoubou? 1 a gem exode 19 2 a gemis de Prélegio 20 3 a gemis de 19 rapidamente Verso 5 e 6, rapidamente, eu vou pôr-se hoje. Eu vou pôr-se hoje, avance, avance rapidamente. Mas não, se você ouvir minha voz, e se você guardar minha aliança. Começando por me ver 4 segundos. Você viu o que eu fiz na Egipte? E como eu fiz você sobre os ailes de Deus? Ah, bom, 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 bom. Verso 19, verso 4. Você viu o que eu disse à Egipte? Bom, bom. E como eu pôr-se em iglesias e me apoiar para mim. Eu vou pôr-se em iglesias. Eu vou pôr-se em iglesias e me apoiar para mim. Eu vou pôr-se em iglesias. Quando Israel estava na regra, e o que eu fôr-se em iglesias e me apoiar para mim. Ele pegou as iglesias. Você viu a rupture? É a rupture de Deus. A rupture da iglesias e me apoiar para mim. E como eu fôr-se em iglesias e nos aliança. E ele leva com a iglesias e nos aliança. Primeiro que é vivante O primeiro que é vivante É o lion É como Moisés dizia a Pharaon Leste o futeu É isso a voz da doctrina Como ele não aceitava E porque ele não aceitava Ele se torna a leis Ele se torna o lion Ele se torna o animal de sacrifício Ele se torna o animal de sacrifício É como ser vivante Como o futeu não queria Porque Pharaon não queria Ele se torna o lion Ele se torna o lion Porque ele não aceitava Para prejuí Agora ele se torna o lion Ele se torna o lion Agora ele se torna o lion Ele se torna o lion E o Flexire Ele se torna o lion Ele se torna o lion Atreveu Ele se torna o lion Ela se torna o lion Ela se torna o lion Tome o lion Exigdom de muas Só para nós Até a am �í O Lord Jesusinfect O Senhor Jesus Cristo te abençoe, o Senhor Jesus Cristo te abençoe, o Senhor Jesus Cristo te abençoe. O Senhor Jesus Cristo te abençoe, o Senhor Jesus Cristo te abençoe, o Senhor Jesus Cristo te abençoe. O Senhor Jesus Cristo te abençoe, o Senhor Jesus Cristo te abençoe, o Senhor Jesus Cristo te abençoe. está seducida está criando a maior tribunal found a igreja na terra efforts de encarguer as asemblevashone acredite e look e vê-la growl ver são os livros da terra de testemunha de descer são os livros dos testemunhas de Cartoons são as pessoas que atrecham porque o Draft House Ressolos é o mundo que eles são mas nós dizemos que desde o começo quando o juiz queria derrubar a terra quando o Senhor de Deus queria destruir ele foi levado ele levou a Enoch e Enoch foi levado Jesusmes que o Dom de ouvre e como dijo se alguns santos de esta casa se Van Bes Psalser ele for trabalho se a casa está matando vale ele foi levado ele foi levado for de todos para destruir Ele foi levado É preciso ser preparado para não ser frappado por os céus. Para ser preparado, ele não vai ser atrasado por os céus, não a igreja, não a igreja. A igreja tem uma moça. A igreja tem uma moça. A igreja tem uma moça. Eu não sei se você está conseguindo. Moisés, Moisés, o signo vem no céu. Quando ele veio para o seu homem, ele levou a paz. Ele trouxe a paz. Ele não queria. Ele levou a paz. Ele levou a paz. Ele levou a paz. Porque Moisés foi a paz. Você vai ver uma imagem que você está calculando. Minha imagem que você está calculando. Não. Moisés foi a paz. Ele levou a paz. Então, Moisés foi a paz. Ele levou a paz. Ele levou a paz. Porque é isso que as pessoas nos dizem. Moisés não se maria com os céus. Mas o que Jesus não foi a paz. Ele levou a paz. Isso é um mistério. Isso é um mistério. Você não vai partir de cor. Ele levou a paz. Ele levou a paz. Jesus é poligamista. Mas não é isso que é tudo da pessoa. Não. Jesus não é poligamista. Hoje, o que Jesus não é poligamista. Ele levou a paz. E isso é como ele levou a paz. Ele levou a paz. Ele levou a paz. Ele levou a paz. Gesal! Mas como ele levou a paz, quando ele levou a paz? Ele levou a paz. Ele levou a paz. Le quarto dekadroSíis é um mistério. No quatro frãos de Jacob. Que os quatro espouse de Jacob. O o o selve levou a paz. Ela certificates de pai. O quatro espouse de pedro ess. Eu gostaria de me chamar de dizer que Cristo não permitirá que a Igreja, que não permitiu a Igreja, Passem sob a domínio da 7ª terra, Para ir através da rainha da 7ª terra, Quer dizer que você está abençado, Você está abençado, porque a mãe é eu, Porque esse método é muito jovem, Mas não há pessoas que estão mortes, Abre a 7ª terra que a salva, Para ir à 1ª terra que a graça, Jesus, Jesus! Even ao das gaste, Você, Láve-te! Aroia! Não há dias de dentro da tomba de Nazaré, Para ir a renei de Nazaré, Para ir a barreira de Nazaré, É o que João diz, Meu coração fala com a verão, Meu coração e meu coração, Meu coração e meu coração, Eu vou lhe ouvir! O que é o grande, grande Cristo que vai no céu Deus vai virá que o diabo é perto de se manifestar Ele diz que o diabo não se manifestará Ele vai para o céu Ele vai para o primeiro lugar O que Deus vai virá Ele diz que o diabo é o cadáver 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. O último dia de hoje, eu vejo que você não serve. Minha propaganda, no uso. Você não importa quem eu sou, Deus é título. Ele não importa quem eu sou, Jesus. Ele não importa quem eu sou, eu te empurro. Essa é aensão para quem você diz. Você reconheça no pacto. Você promete que o pacto no pacto. Quando o pacto será revelado, Se a fiel parte de parto, disparaça. Eu posso adorar, mas não posso ver. Eu posso te ver, mas não posso te ver. Eu posso prestar o que você virá. Mas aquele dia, meus olhos vão ver ele. Ele vai ver ele. E no momento Jesus não há mais de mistério. Nós vamos ver que Jesus não vai ver ele. Ele não vai levar os braços. Ele vai levar e levar. Ele vai levar os braços da igreja. Quem vai levar os braços? Quem vai levar os braços? Eu vou terminar aqui. Verso 4. Verso 4. Verso 17. Verso 17. Eu vou terminar aqui. Eu vou terminar aqui. O meu irmão diz isso. Brother Paul disse isso. Eu vou terminar aqui. Vá me ser um salão. Vá me ser um salão. Ele vai levar prazer. Vá me ser um salão. Vá me ser um salão para andar com você. As we are praying, we are not the one who heals, so is Zambel. If God will, there is no image of Zambel. As we are praying, we are not the one who heals, so is Zambel. If God will, there is no image of Zambel. As we are praying, I pray, I pray. And God reveals me that Jesus is sovereign. I pray, I pray, I say okay God, do as you want, because God is sovereign. I pray, I pray, I pray, I pray. I met a sister with a friend, with a church, and pregnancy goes up. It doesn't happen when, it says to me, I pray to God. I pray to God, this time you get pregnancy, it's not going to be an out. Nós precisamos dizer, nós vamos para o caminho. E também para o caminho. Nós vamos para o caminho. Você vai para o caminho. E você vai para o caminho. Quando você vai para o caminho. O que é isso? Deus não é para o caminho. Deus não permite nós nos conhecimentos de um futuro. Ele nos dizemos que não é God. Mas ele dizemos que não marchamos por conflitos. Não por conflitos. Não por conflitos. Às vezes, nós nos perguntamos, onde você está? Mas nós nos croyamos, nós nos croyamos. Nós nos croyamos. Isso, mesmo se eu marcar o nome, ele nos croyou. Mesdames quando eu me perco, ele se torna a seu corpo. Você vai ter sempre de perguntas. Mas a resposta é a fé. Mas a resposta é a fé. Você acredita que um homem como Abraham... Então, você acredita que um homem é um homem? Ele é um homem. Ele é um homem. Não é um homem. Ele é um homem. Ele foi descourjado. Eu não moroão, não moraão. Eu vou chegar ao meu filho. Olha o meu filho. Ele diz, olha o filho. Olha o filho. Ele diz, olha o filho. Can você ter a fé? Não há pouco de? Isso é que são os homens. Vocês vão ser, os homens. Os homens. Os homens. Eu vou chegar aqui. Ele diz, olha o filho. Até você serem. Você tiveram. Eu sou a mãe. Ele é impressionante. Um dia que ele estava sentindo na casa. o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. o Senhor, o Senhor, o Senhor, 지금 o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Porque é a idade, e mesmo a designada do mundo, mas quando Deus foi morrer, tudo se tornou como um homem. Deus é capaz de me dar a vida ao meu. Deus é capaz de me dar a vida. Deus é capaz de me dar a vida. Nada can stop you in my life. Deus é capaz de me dar a vida. Na igreja da igreja, Deus é capaz de me dar a vida. Eu não quero que você não tenha a vida. Eu não quero que você seja o amor de seu irmão e que Deus é capaz de me dar a vida. Deus é capaz de me dar a vida. Verso 16, versículo 16. O crie de commandement. A voz do arcage. Com a voz do meu anjo. Deus é capaz de me dar a vida. O crie de commandement. Tradução é bom para os sinais. Nós não estamos ligados ao crie de commandement. A voz do arcagem. Fim lá. Como faz de novo garagem. Com a voz do arcagem. A voz does reconnaição. Com a voz do arcagem. A ignorância. Grande graça. A voz de um search. Para a voz do arcagem. Então nós vamos viver para a vida matéria Nós vamos reunir e permanecer Nós vamos reunir com Deus E vamos reunir E o que a gente vai reunir É como a gente vai reunir A gente vai reunir Aqui eu preciso Eu preciso dizer Eu preciso dizer Eu preciso dizer Não é só a pônia Não é só a pônia Não é só a pônia Eu sou alguma coisa? Eu sou alguém que a séatlâline. Ou é muito Shut up. para que nos outros é um solo Deuxième cornação, chapitre 5, versículo 1 Deuxième cornação, chapitre 4, versículo 18 ça diz que no nosso verdadeiro tempo é a basically with a disparição Esta é a a de seu lado E isso que fará que a sete espécieis aparece a disparição E isso é o que faz a sete casas aparecer A desaparição da Igreja Então, em uma palavra, eu digo isso aqui. Ele tem que parar a aparição da 7ª cabeça. Para preparar a igreja. Para preparar a igreja. Ele está preparando a igreja. E durante a tempo de preparação, eles vão ser mortos. Você está morto em seu corpo, mas sua esperança resta. Mas tudo isso. Isso é o que eu vou começar. Jesus está vindo. Jesus está vindo. Na casa de Lazarus. Na casa de Lazarus. E o primeiro que ele fez? Ele presteu. Ele presteu. Quando ele presteu, Mata serviu. Maria estava assustada. E Mary estava na sua mão. Isso é tudo bem. Mas Lazarus também estava lá. Mas Lazarus também estava com Jesus. Ele presteu Lazarus. Ele presteu Lazarus. Em um certo tempo, Ele é absente. Ele é absente. É como hoje. Ele é abençado. Jesus veio. Ele é abençado. Ele é abençado. Mas onde ele é? Ele é absente. Ele é absente. Quando Lazarus souffre. Ele é absente. Quando Lazarus morre. Ele é absente. Ele é absente. Onde é Jesus? Quando Jesus é abençado. Nós não vemos. Mas sua palavra é escada. Mas sua palavra é permaneça. Quando Lazarus morre. Quando Lazarus morre. Ele é abençado. Jesus vem. Ele vem. Jesus vem. Ele vem. Ele não vem para prestar de Lazarus. Ele não vem para ressuscitar. Mas para ressurir. Ele não vai para ressurir. Ele não vai para ressurir. Ele nos resulta. Ele shapeos us. Ele veio. Ele vencer. Elevere chê 행복amente. Ele vai para ressurir. Quando ele ressurir. Ele não vai para ressurir. Ele não vai para nós. Ele provaぶu. Ele vai para morrer. Ele vai para far снова. Nós vamos ass京 aoし. E nós vamos assinar na mesa. Lazarus. Marmame. O Iacapulaleyu. O Iacapulaleyu. E que quando Cristo se res 아니면 tradere. Ele vai paraiance. Ele vai assindir no mesa. Ele vai para sickar na mesa. Ele vai para assisir. Ele vai ser Lazar Para ressuscitar Ele vai ter também o vivante Assis na table E o assassinato da Reine Bíblia Mas a fim do milenio Tempo de milenio Tempo de milenio Mas antes do milenio A primeira resumência Todo mundo entende Todo mundo entende Tempo de milenio 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 ae e o o o o o o o O no!! Nós vamos ceder todos os lados! Onde está o seu poder? Onde está o seu poder? Portanto, que quando nós somos aqui, o que nós estamos dizendo, O que o M. Konquê não está fechado. O que nós somos não fazemos que o M. Konquês não seja até o Salão. Não tem o Salão. Seus não faltarem o que nem todos os nomes. Não tem no Salão sem. O que o M. Konquês não está fechado ainda. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ele não precisa fazer um negócio. no because Moses and he also he makes a double one for if they ask you hundred mybrances I am a savior bring me hundred or so he if this is my wife let him he wants to be the bride let him make O que ele disse? oi a coisa lá e oi, oi 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 a féra, oi oi não a fé pras mas não a fé não a fé quer dizer que eu não faço eu estou a fé eu estou a fé mas depois da umamannidade eu estou a fé eu estou a fé a fé agora eu estamos a fé nós estamos a fé O que é isso que nós estamos fazendo é que nós temos que pagar a spend por isso. Então, eu regretto os que nós fizemos a igreja. Os que nós fizemos a igreja da igreja. Mesmo em a time de Moses, Moses warned the people. Se você for a morte, você vai encontrar que o Senhor foi a igreja. Ele veio para sua casa. Ele veio para sua casa. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?